Olá, crianças! Hoje nós vamos resolver as questões 13, 14, 15 e 16 de matemática do teu caderno de atividades. Olha lá a questão 13. Flávio mediu o tamanho do seu lápis com uma régua, como mostra a figura a seguir. Está aí a figura, o lápis em cima de uma régua. Pergunta. A medida encontrada foi de aproximadamente letra A, 7, letra B, 8, letra C, 9 e letra D, 10 centímetros. Eu vou colocar um outro lápis aqui em cima para te explicar essa história de aproximadamente. Percebe que o meu lápis aqui, olha, ele começa a ser medido no zero, olha, aqui, e ele vai até esse ponto, olha, a pontinha dele vem até aqui. Então, professor, eu percebi que o seu lápis está entre o 4 e o 5. Qual a resposta correta? Qual a medida dele? é 4 centímetros ou é 5 centímetros? Aí vem a palavra aproximadamente. É o valor que mais se aproxima da medida do lápis. Qual está mais próximo? O 4 ou o 5? Ah, professor, nesse seu lápis, ele está mais próximo, a medida dele está mais próxima do 4 do que do 5. Ah, então eu vou marcar a alternativa que teria o número 4, 4 centímetros é o valor mais aproximado do meu lápis. Você vai pensar da mesma forma para o seu lápis, tá bom? Está aqui a pontinha dele e vê qual é o valor que mais se aproxima da medida desse lápis. Tudo bem? Essa é fácil. Questão 14, também na página 17. Olha lá. Observe a imagem a seguir. Em qual posição está situado o menino? Não sei do menino, é tu que vai saber, tá bom? Eu vou te dizer em que posição está situada aquela árvore ali, olha. Essa árvore aqui. Está enxergando? Tá bom? E tu pensa, claro, da mesma forma para o menino, que é o que tu tem que responder. Então, essa árvore, ela está na coluna, olha, nessa direção da coluna D, tá vendo? E na direção dessa linha aqui, olha. Na linha 5. Então, se eu fosse te responder em que posição está situada essa árvore, eu diria que ela está na coluna D, na linha 5. Tudo bem? Então, pensa da mesma forma para o menino e responde. Letra A, A2. Letra B, C2. Letra C, C3. Ou letra D, D5. Cuidado! Esse D5 aqui, eu não estou dizendo que é para você marcar a letra D. Não é isso. Eu estou te informando qual a posição desta árvore aqui. Você tem que responder qual a posição em que está situado o menino. Tudo bem? Olha aí na questão 15, na página 17. Na escola de João, está sendo feita uma campanha de educação no trânsito. E algumas placas de trânsito estão sendo apresentadas aos alunos. Dentre as placas mostradas abaixo, quantas são quadriláteros? Para responder essa questão, você só precisa saber o que são quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Então, você vai olhar para essas placas e contar quantos lados tem cada uma delas. Se ela tiver quatro lados, você conta. Tem uma aqui, tem outra aqui. E a pergunta é quantas tem no total. Está bom? Essa também é tranquila. Questão 16, lá na página 18. Observe a figura a seguir. Está ali, aquela figurinha ali, que tem um pontinho A e um pontinho B e uma linha ligando isso. Uma formiga saiu do ponto A e percorreu a trajetória descrita até o ponto B. O que a formiga fez para chegar ao ponto B? Ora, a formiga saiu aqui desse ponto A, não foi? Olha, está aqui ela. Ela percorreu essa trajetória aqui até chegar ao ponto B. O que foi que ela fez nesse caminho? Eu vou fazer do ponto B, com essa formiga que estivesse saindo do ponto B, até chegar no ponto A. Vamos ver como é que fica. Do ponto B, imagina que ela saiu aqui de baixo, olha, do ponto B. Para chegar até o A, ela avançou uma, duas, três, quatro. Ela avançou quatro casinhas. Aqui, quando chegou nessa esquina, nesse canto, ela dobrou para a direita ou para a esquerda? Para a direita, olha, dobrou para a direita. E depois avançou uma, duas, três casas até chegar no ponto A. Então, olha, recapitulando, saindo do B. Ela avançou quatro casas, virou ou girou para a direita, e depois avançou três casas, tá bom? Isso, o caminho do B até o A. Agora, pensa no caminho do A para chegar até o B, tudo bem? Nosso vídeo vai ficando por aqui, e nosso caderno de matemática já está acabando. Só faltam quantas questões? Quatro questões, vem aí o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!